Gosta de aparecer em uma foto, não é? Você é Macaense? Sim, sou sim. E está participando do lugar de memória por que? Minha esposa se interessou pela história de Macaé, então resolveu fazer esse passeio. Ela pesquisou no site, viu aí os dias e esqueceu. E você como Macaé, você acha importante? Muito importante conhecer a nossa história. Pessoas que vêm de fora, saber quem nós éramos, de onde nós viemos. Muito bom. Você não é de Macaé, não? Não, sou não. Eu vim de Guapimirim. Mas quer conhecer a cidade que você mora agora? É, quero sim. Interessante. Agora que ela é Macaense. Agora ela é Macaense? Aham. Por que? Que agora ela mora em Macaé. Ah, e você nasceu onde? Aqui. Então tu é Macaense? Sim. Eu sou. E você? Também. Eu... Sou Macaense. Macaense. Vocês dois estavam olhando aquele... aquelas pinturas aí, por quê? O que vocês viram? Muita coisa. Muita coisa. O lugar que eu conheço mais é esse lugar aqui, olha. Esse daqui, ó. Francinha! Aquele ali é muito legal. Qual? Lá em cima? É, aquele ali, ó. No calçadão? É. Lá tem muitas lotes de brinquedos. Ah, por isso que tu conhece bem, né? Aham. Aham. E agora, hoje, tu vai conhecer mais o quê? Hum... Tudo isso é obra de arte? O que eu quero conhecer é esse aqui, olha. O quê? Lá vai aqui. O índio? É. Mas os índios não tem mais índio aqui? Ó. O que é esse daqui? Canal Macaé Campus. E esse daqui? Ó, o trem. O trem. Não, esse daqui, ó. Isso aí é o pico do... Cad. Ah! Eu conheço esse negócio daqui. O que é isso? É daqui. Da Petrobras, isso? Uhum. Qual é essa praia aí? Da Petrobras. Não, a Indutiba? É. É mesmo.